Não posso ficar sem mais me ilusão com você Sinto um pouco, mas não pode ser Moro em Chatanã, sem perder esse trem Que sai agora, onde eu sou a manhã de dia? E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou o filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar, eu não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto um pouco, mas não pode ser Moro em Chatanã, sem perder esse trem Que sai agora, onde eu sou a manhã de dia? E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou o filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar Quais, 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 quais Quas, quase, quase, quase